Música Tem uma palavra de Deus para o teu coração Glória a Deus Lucas capítulo 5 Música Música Lucas capítulo 5 Música Verso 1 Música Escute isso Aconteceu que ao apertá-lo A multidão provia a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré Viu dois barcos junto a praia do lago Mas os pescadores Havendo desembarcado Lavavam as redes Entrando em um dos barcos Que era o de Simão Pediu a Simão Que afastasse um pouco da praia E assentando Ele ensinava no barco As multidões Quando acabou de falar Disse a Simão Faça-te ao largo E lançai as vossas redes Para pescar Respondeu-lhe Simão Mestre Havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas segundo a tua palavra Lançarei a rede Isso fazendo apanharem Grande quantidade de peixes E rompiam-se-lhe as redes Então fizeram sinais Aos companheiros do outro barco Para que fossem ajudá-lo E foram E encheram ambos os barcos A ponto De quase irem A pique Deus Essa é a palavra do Senhor Nós não estamos aqui Para Motivar ninguém Nós não estamos aqui Senhor Deus Para causar Nenhuma euforia humana Nós estamos aqui Apenas ó Deus Como um canal Um canal do céu Sobre esse lugar Nessa noite Ó Deus Que venha cair Sobre Nós Temor e tremor Do Senhor Que haja em nós Ó Deus Um desejo Grande De ver essa cidade Mudada Que cresça em nosso coração Um desejo De ver uma cidade Transformada Nós queremos ó Pai Em nome de Jesus Abençoar cada um Que aqui está Deus essa palavra é sua A inspiração Quem dá é o Senhor A revelação Quem dá é o Senhor A unção Quem dá é o Senhor Por isso eu quero pedir A Ti Deus Nessa noite Não por merecimento Mas por misericórdia Pai Usa-me Deus Nessa noite Por Tua graça Levanta Senhor Deus Pessoas aqui Nessa noite Homens ó Pai Que estavam parando Homens desanimados Reposicione a Tua igreja Em o nome de Jesus Amém Eu queria que você Ficasse de pé Eu queria que você Adorasse esse hino Eu queria que Antes de ministrar Você pudesse Adorar ao Senhor Com esse hino Agora Eu vou pregar a palavra Mas eu queria que você Adorasse ao Senhor Com todo o coração Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja a glória Seja a glória Seja o domínio Séculos do século Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Declare Minha alma Seja a glória Rasgue o seu coração Poderoso Deus Ele tem poder O poder O poder está nele Poderoso Deus Ele é O alfa O ômega Ele é O único Que pode trazer paz Ele é o único Que pode trazer a sua E a minha vida Declare O trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a honra Prepara Senhor Seja a honra Seja a glória Seja a glória Seja o domínio Do século Séculos Do século Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por fim Poderoso Deus Oh glória Oh glória Oh glória Aleluia Poderoso Deus Minha alma anseia por ti 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 Inspirando Tenho sede de Ti Poderoso Deus Poderoso Deus O Senhor é tudo pra nós Poderoso Deus Minha manceia por Ti Aleluia Glórias a Deus Glórias a Deus Pode se assentar querido Pode se assentar Aleluia, aleluia Glórias a Deus Aleluia Aleluia Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Esse texto fala De uma pesca Esse texto fala De um momento de pescaria frustrada Esse texto fala De um momento em que Os pescadores profissionais Não encontraram peixe Aleluia Esse texto nos fala De um pescador Por nome de Pedro Experiente Que não conseguiu Que não conseguiu Pescar Nada Não conseguiu Encontrar Nada Naquela noite Pastor Me explica esse texto Deixa eu falar pra vocês Olha aqui pra mim Que eu quero ser rápido Que nós temos a ceia Há momentos E guarde isso Que é importante Há momentos Que Jesus Espanta os peixes Há momentos Em que Jesus Não permite Que o peixe Venha Na nossa rede Há momentos Em que Jesus Mais ou menos assim Imagina ele Dizendo Peixes Se escondam Hoje eles não vão Pescar nada Peixes Não vão Na rede De Pedro Hoje Por quê? Porque tem momentos Que ele não permite O peixe Meu amigo Vampeta Sabe pra quê? Pra nós ouvirmos A voz de Deus Escuta isso aqui Igreja É muito sério Eu peço a atenção Dos irmãos aqui Agora Há momentos Que Jesus Esconde o peixe Há momentos Que nada Certo Há momentos Que você tenta Fazer as coisas E não funciona Há momentos Que você trabalha Trabalha Não sobra Há momentos Que parece Que a vida Tá tudo errada E sabe por que isso? É só Porque Jesus Quer olhar pra você Como ele olhou Pra Pedro Quem sabe Pedro desanimado Sem pegar peixe Mas Pedro parou Pra ouvir a voz De Jesus Há tempo Há tempo Que é precisamos Que esse Deus Nos para Eu tenho uma frase Que eu gosto Sempre de dizer Ou o homem Para Ou Deus Para o homem Eu estou sentindo Deus falar com pessoas Aqui nessa noite Deus falou comigo Nessa tarde Com essa palavra Há momentos Que não tem peixe Porque ele quer chegar E conversar com você Tem momentos Que não dá certo Não é pra você Criar uma revolta Não é pra você Ficar chateado Mas é pra você Apenas parar Pra ouvir Qual é o próximo passo Porque quando a rede Tá cheia Quando a rede Tá cheia Ninguém Quer escutar Deus Se você sair agora Entrar No resort Lá É De porto seguro E querer Pregar a palavra Num grande resort E você não vai Achar ninguém Que queira te ouvir Um ou outro Porque a rede Está cheia O cara Tá pagando Mil e quinhentos reais Por dia Ele tá com Bonito na fita Ele tá folgado Pra ele Tá tudo bem Mas você sair daqui Agora E for lá na cadeia Onde a rede Tá vazia Se tem cem presos No mínimo Sessenta Vai parar Pra te ouvir Porque a rede Está vazia Às vezes A tua rede Tá vazia Não é porque Deus ama Ver você Sofrendo Mas é porque Ele quer a tua Atenção Então o problema Tá batendo Na tua porta Não é porque Ele tá feliz Em ver você Sofrendo Endividado Perseguido Frustrado Mas é porque Ele quer a sua Atenção Deus te trouxe Aqui nessa noite Tá dizendo Se a rede Tá vazia Fica atento Aos próximos sinais As cenas Dos próximos capítulos Porque Jesus Olha pra mim Ele não vai desistir De olhar pra você E pra ver você De uma maneira diferente Mas enquanto você Não tiver A sensibilidade Escute isso O Bíblio disse Que eles não pegaram Nada A Bíblia fala Que eles estavam Num processo Terrível Nada dava certo Meu amigo Nada Trabalharam a noite Inteira Cansado E não pegaram Nada Quem sabe Estavam ali Totalmente Desanimado Mas Deus libera E Jesus Diz pra ele Você me empresta O teu barco Você me empresta O teu barco Ele disse Você quer pescar? Ele disse Não Eu quero usar O seu barco Como púlpito Eu quero pregar No seu barco O coração dele Estava no peixe No dinheiro Na finança E Deus Não 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 quero o seu barco Pra pegar peixe Agora Primeiro eu quero Ganhar o coração Daqueles que me ouvem Com a minha palavra Primeiro eu quero Usar tua embarcação Pra mudar a vida Pegar peixe Qualquer um Pede pegar Agora liberar A palavra Que vai mudar Destino É somente Quem tem a presença Do Espírito Santo De Deus Eu vim aqui Nessa noite Dizer Deus quer o teu barco Não é pra pescar Mas Deus quer o teu barco Pra dar direção A vidas Aleluia Você quer teu barco Ele disse Me dá o seu barco Agora Tira um pouquinho Tira um pouco Da terra Leva pro mar O que ele está dizendo? Tira da terra Afasta pro mar Porque aonde não funcionou Aonde você não encontrou Nada Ali eu vou gerar O maior milagre Que alguém já viu Nesse lado de Genesaré Se prepare Se prepare para as cenas Do próximo capítulo Vou repetir Se prepare Para as próximas cenas Quando você entender E ir na direção certa Aonde nada funcionou Vai começar a funcionar Deixa eu liberar de novo Aonde não funcionava Vai funcionar A área da sua vida Que não funcionava Vai funcionar Deixa eu dizer de novo A partir de hoje Em nome de Jesus E a palavra profética Que sai desse altar Aonde não funcionava Vai funcionar Aleluia Escuta Escuta Ele disse Me dá o teu barco Sabe o que que Pedro Continuou fazendo? Lavando as redes Esse cara me dá Um exemplo lindo aqui Gente Por que que ele está Lavando as redes Igreja? Porque ele sabia Que depois que Jesus Chegou na vida dele O que não funcionava Ele está preparando Para funcionar Ele está dizendo O que eu não consegui Eu vou lavar a rede Que amanhã é outro dia Ei, deixa eu falar Para você Para a igreja reunida Que nessa noite E para quem não ser Pela internet No Brasil e no mundo Eu vou liberar Essa palavra para você O que não funcionou A rede Prepare a rede Porque vai ter Uma grande pescaria Quando você ouvir A voz certa Mas eu estou escutando O meu coração Então escuta isso A Bíblia diz Que enganoso É o coração do homem Pedro achava Que sabia tudo Mas no fundo Ele não sabia nada Pedro aqui Eu imagino a cena Sete e meia da manhã Na praia Ele lavando a rede Aí chegou sempre Chega sempre daqueles Que eu sei Que aqui não tem Mas em algum lugar Porque você conhece Tem Que ele chegou lá Não tinha pescado nada Mas assim Tudo dando errado Para ele E o cara Fez a pergunta Que ele já tinha A resposta Sabe qual é? O cara lá Cansado Lavando rede E o cara chega E fala assim Ué Não pegou nada não? Ué Você não é pescador? Cadê os peixes? Quantos já passaram Por isso aqui? Talvez alguns Estão passando Alguém olhar para você E dizer sabe o que? Ué Você não é crente? Ué Você não falou Que isso não acontecia Imagina o Pedro Olhando E o Senhor Dizendo Imagina o Senhor Dizendo Pedro Calma Eu vou te dar Uma palavra Pedro Que vai mudar O resto da sua vida Calma Eu quero dizer Em nome de Jesus Que Deus vai te dar Uma palavra Uma direção Que vai mudar O destino da sua vida Não Eu vou liberar De novo Para você tirar O pijama Eu quero dizer Em nome de Jesus Quando você ouvir A voz de Deus Ele vai te dar Uma palavra E essa palavra Vai mudar A tua vida E eu sou maluco Para dizer Que essa palavra Vai mudar A tua geração E eu sou doido Para dizer Que essa palavra Vai mudar Essa cidade Tem alguém Recebendo ela Aqui Se é para Jesus Para aplaudir Mais forte A igreja Me dá o teu barco Que coisa linda Ele diz Me dá o seu barco Ele diz Toma O grande problema Nossa gente É que a gente Não está funcionando E não quer entregar Para o Senhor Tem momentos Que as coisas Não estão funcionando E a gente Quer insistir Fazer do nosso jeito Há momentos Que não vai Você diz Deixa eu dar uma olhada Aqui nos coach Da internet Que agora vai Tem momentos Que não está funcionando Você insiste Com a sua força Ei Quando não está funcionando Eu vou dizer uma coisa Para Você já viu Alguém ficando Perdido na floresta O que ele tenta fazer Ele dá Voltas E quanto mais Ele anda Mais ele fica perdido Dando volta Sobre volta Não é momento De ficar dando volta É momento De parar E ouvir a voz De Deus Não é momento De ficar dando volta Não é momento De ficar andando errado É momento De ouvir a voz De Deus Para fazer a coisa Certa Ele olha Ele olha Ele olha Para Pedro Eu não coloquei peixe lá Porque se você pegasse Você achava Que o mérito Era seu Sabe por que Que a coisa Não funcionou ainda Sabe por que Que você ainda Está vivendo Essa vida De tristeza Muitas vezes De humilhação Sabe por que Sabe por que Que você talvez Está vivendo Essa vida ainda É porque você Não parou Para ouvir Deus É porque você Ainda está fazendo Do seu jeito Usando a sua força Talvez você Está usando A sua força Mas você Não veio aqui A toa Você não chegou Aqui nesse ambiente De qualquer maneira Você veio aqui Nessa noite Para dizer Esqueça A tua força Esqueça O seu estudo Esqueça O teu anel De formatura E começa a ouvir E começa a ouvir A minha voz Para de achar Que você tem Para de achar Que você pode E começa A limpar Os seus ouvidos Porque eu vou Te dar uma palavra Que vai mudar Que vai mudar A direção Que vai mudar A direção Se prepara Igreja Ierbe Esse ano É o ano Da direção Nova Da parte De Deus E aí Caralabassuri Vem de que Astro Ir Rapadeiro Vem Depois que ele prega Dentro do barco Depois que o evangelho É anunciado Depois que ele Agrada os céus Ele fala Pedro Agora entra no barco E volta Pelo mesmo caminho Debaixo de uma palavra Pedro Entra no barco E lança a rede Mais uma vez Pedro disse Senhor Mas Eu cansei a noite inteira Eu já tentei Mas Pedro faz Um texto Que ele fala Sabe como Mas Entretanto Porém Eu lançarei Segundo a tua Palavra Eu vou lançar Mais uma vez Segundo a tua Palavra Se a rede Se a rede Tivesse cheia Não ia ter Palavra Porque o problema Do barco Não é quando O barco não afunda Quando ele está vazio Escuta essa revelação De Deus O barco só afunda Quando ele está cheio O maior problema De você desviar Não é quando você não tem É quando você começa a ter O maior problema De você pecar Não é quando você está na prova É quando você está na bonança Eu conversei com o menino Hoje aqui Diz pra ele Você ficou assim Porque Deus começou a te dar Quando Deus não estava te dando Você estava firme Esperando Quando Deus começou a te dar Você mudou O que fazer Quando Deus Resolver te abençoar Nós estamos preparados Pra ter o barco cheio Ou será que nós Quando começamos A comer piaba Nós vamos já saber Que estamos comendo caviar É eu não vou muito Na igreja não Sabe Porque o pastor Está gritando demais Aquelas luzes piscando Pra mim não dá O ministério louvou Sabe não gosto Mesmo rindo Não sei mais o que Olha não gosta Da cara do irmão Não gosta da cara do irmão O cara começa A ficar arrumando desculpas Mas quando ele estava na prova Sem rede Pra pescar Quando ele não pegava nada Ele estava aqui No chão grosso Chorando Misturando lágrima Com catarro Jogado no chão Aí Deus resolve Abençoar Levanta um pouquinho Diz assim Não eu agora Eu agora estou controlado Eu amadureci Amadureceu não Você enferrujou Mas eu quero uma igreja Cheia de autoridade De poder Se Deus entregar Ele é Deus Se Ele não der Ele continua sendo Deus E eu vim aqui Foi pra adorar o Senhor Independente De ter uma viola Se tem uma guitarra Se tem pedaleira Eu vim aqui Foi adorar o Senhor Eu fui chamado Pra adorar Ao Senhor Bom É desse jeito Papai É porque agora não Agora eu sou Não sei o que Porque tem peixe Porque você está assim Quando não tinha peixe Você estava diferente Você estava lavando rede Como é que você está Meu filho Passou Estou bem Como é que as coisas Ela está indo Mas estou lavando rede O Jesus entra na barca O Deus E diz o Pedrão Vai lá de novo Refaz o mesmo caminho Pedrão Lança a rede de novo Ele falou Senhor Mas eu não vou Mas aí depois ele lembrou Falou o que Ele pensou comigo Rapaz Se esse homem Já pregou no meu barco Se eu já entreguei O meu barco Para ele O meu barco Está pronto Para viver milagre Eu imagino o Pedro Pensando Se esse homem Já pregou no meu barco Se vidas Já aceitaram a ele Dentro do meu barco O meu barco Está pronto Para viver Coisas sobrenaturais Aleluia Não quer dizer Que o meu barco Ontem não tinha peixe Que hoje não vai ter Quando eu entender A palavra simples Que todo cristão Tem que guardar Agrada-te Do Senhor E ele satisfará O desejo Do teu coração Quando você começar A entregar A tua embarcação Para ele fazer O que quiser O Senhor vai começar A fazer O que ele quer Da sua vida Ele volta lá Ele disse Eu vou voltar Segundo a tua palavra E eu vou voltar As redes Só mais uma vez E encerro Quando nós estamos De parte da direção Não é a nossa força Que traz resultado Quando nós estamos Na direção de força Na direção do Senhor É a nossa obediência Que nos leva Ao milagre Porque nada Aqui é mérito Nada que acontece Aqui é mérito Meu É tudo graça Pastor Mas você começou No agarás Tinha sete pessoas E você acha Que eu sou O super-herói É graça É graça Sobre graça Sobre graça O dia que você parar Para entender Que não é você Que faz É Deus em você Sua vida Nunca mais É a mesma Para de se achar Pastor Mas se eu não pregar Outro prega Ah mas se eu não cantar Outro canta E se não tiver Ninguém para cantar Tem playback Se não tiver playback Tem gogó Mas a obra Não para Por conta de homem Nada impede O agir de Deus Quando Deus Quer operar Ninguém Pode impedir E esse evangelho Que nós precisamos Resgatar Não é um evangelho De força Mas não é um evangelho De obedecer Não quer dizer Que tem que trabalhar Muito Quer dizer Que tem que trabalhar Certo Deixa eu ser profeta Para a sua vida Levanta a mão Que eu quero profetizar O que Deus Vai te dar Não vai precisar Você fazer muito Vai ser preciso Você obedecer Que o que você Não alcançou Trabalhando muito Você vai alcançar Apenas Ouvindo a voz de Deus Ele te dando a direção Eu quero em nome de Jesus Que você vai ter tempo Para as coisas de Deus O Deus vai te dar Negócios Que vai trabalhar Por você Enquanto você estiver Ouvindo a voz De Deus Porque eu escutei Um ditado Mundano Que diz assim Tem gente que trabalha Tanto Que não tem tempo De ganhar dinheiro E as vezes a pessoa Como é que ele Trabalha tanto É que ele não Pede a Deus Uma direção Eu sempre falo isso Eu lembro de Zaqueu Quando ele subiu Naquela árvore Ele teve uma ideia Diferente dos outros E foi justamente Aquela ideia Que mudou toda a vida dele Uma ideia que ele nos dá Faz toda a diferença Tem pessoas Meninos aqui Que talvez Ninguém dá nada Por eles Talvez vem aqui Não tem nem o que vem Coloca a moeda aqui Mas tem gente aqui Que talvez trabalha De carteira assinada Ganhou um salário mínimo Meio salário Quem sabe Talvez vive de cesta básica Mas se ele Tiver o tempo Com a rede vazia Parar e ficar olhando Dizendo Eu vou só limpar a rede Porque eu preciso Ouvir Deus Deus pode dar uma ideia A ele gigantesca O cara virar Uma potência Dentro dessa cidade Fora dela Mas tem que ouvir A voz de Deus Tem que parar Ei, olha pra cá Vou dar um conselho Quando nada Estiver funcionando Pare Aleluia Quando estiver mexendo Com a coisa E não está funcionando Pare Não adianta Você fazer a coisa Com cabeça quente Deixa eu dar um exemplo Bobo Eliseu trabalha Com caminhão Está funcionando Está trabalhando Com caminhão Tem um problema No caminhão Não adianta Apavorar Para Vai lá Lava a mão Naquele bichinho De caminhoneiro Pega a aguinha Toma água Respira E diz Deus, e agora? O que eu podia fazer Eu fiz Agora é com o Senhor Mostra o que fazer Mande um socorro Faz alguma coisa Porque agora Não tem mais como Eu fazer nada Agora é o Senhor Porque lá na roça Tinha um nó Que a pessoa dava E quanto mais ele mexia Apertava mais É um mistério Esse nó O cara dá um nó Na gente Quanto mais você Mexe Ele vai apertando Você tem que ficar quieto Então tem pessoas Que Deus dá esse nó Para ele não mexer Para ele ficar quieto Porque quando ele fica quieto Ele escuta As vozes de Deus Escute isso Quando não estiver funcionando Não se movimente Ouça Depois que você ouvir A voz de Deus Ei, escute A voz de Deus É inconfundível Não é um apito De guarda Não é simplesmente Uma voz qualquer A voz de Deus É conhecida Deus usa profetas E usa profetas Deus sou profeta Tem profetas aqui na casa Deus usa a palavra Deus fala em sonhos Deus fala na palavra Então esteja atento A voz de Deus Quando tu ouvires A voz de Deus Não endureçais O vosso coração Pedro ouviu A voz do Senhor E ele sabe o que ele disse? Senhor eu não quero Mas eu vou Eu estou cansado Mas eu prefiro obedecer Senhor Nem eu acredito Mas segundo a tua palavra Eu vou lançar Só mais uma vez Eu vim aqui dizer pra você Que talvez está cansado E desistiu de tudo Segundo a palavra Que é liberada Nesse altar Libero-se A partir de agora Lança de novo A tua rede Aonde não funcionou E vai funcionar Porque essa palavra Vem pra trazer vida Eu não sei o caminho Que você deixou pra trás Volte de novo No mesmo caminho No mesmo lugar E faça de novo O que você fez E a colheita Vai ser diferente Papai está falando aqui Com você Papai está dizendo aqui Pra mim Vai ter surpresa Da parte de Deus Vai ter surpresa Da parte de Deus Ei Imagina isso aqui Pedro lança a rede O senhor diz Lança a rede Aí ele fez isso Escute Deve estar enganchado Deve ser alguma pedra Vai O senhor diz Eu não falei Ele começa a puxar E os peixes Começam a vir pra dentro Do Por que dentro do barco Foi o que ele emprestou Pro senhor E tudo que você Impressa pro senhor Volta pra você melhor Você não entendeu não Não entendeu não A vida não é sua Você impressa ela Pro senhor Entrega a sua vida Ao senhor Aleluia Entrega a sua vida E confia ao senhor Ele vai te devolver Ela melhor Entrega o seu casamento Ao senhor Ele vai te devolver Melhor Entrega a sua vida Financeira ao senhor Ele vai devolver Melhor Entrega os teus filhos Ao senhor E eles vão voltar Melhor Peraí Bastou mais um barco Era um barco Enquanto era meu Era de um jeito Enquanto eu impressei Pro senhor É outro Enquanto você insistir Usar a força Ele disse Põe no barco Nego Peste mais peixe No barco Ele disse Senhor Meu barco já encheu Eu disse Então tem mais algum Tem de um amigo Meu ali Ele é meio primo Lá Parente da minha mulher Manda ele vir também A Bíblia não fala Nem no nome Daquele cara A Bíblia não fala Nem no nome Do capitão Só fala Que aquele barco Estava junto Com o barco de Pedro Não fala nada Só olha pra alguém Não fala nada Cola com ele Porque quando Deus Começar a fazer Na minha vida E na sua vida Quem estiver andando Comigo e com você Também vai receber O que Deus tem Os seus filhos Vão colher As decisões certas Que você tomar A tua casa Vai colher A decisão certa Que você tomar O barco Os peixes Caíram no seu barco Quem andar Com você Também vai receber Aleluia 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 Brinca com alguém Fala assim Me trate bem Fala com ele Me trate bem Aleluia Porque eu sou Um milagre vivo De Deus Eu quero te abençoar Libera a palavra Pra alguém Libera a palavra Pra alguém Diga pra ele O nosso barco Vai ter peixe A nossa embarcação Terá peixe A nossa embarcação Terá honra Olha aqui Por conta de uma palavra Por conta de uma palavra Tudo isso aconteceu O barco voltou Imagina o curioso Olhando Aquele mestre Que perguntou assim Uai você não era pescador Imagina a resposta de Pedro Sanguíneo como ele era Ele chegando O cara já lendo No barco dele Ele olhando pro cara E diz E o cara pergunta O que que aconteceu Sabe o que Pedro diz É que eu parei De usar força E comecei a usar ouvido O que que aconteceu Pedro Se não era o derrotório Era Mas a minha bíblia Diz meu chapa Que o senhor O senhor O senhor pega Do monturo Aleluia E faz sentar Entre os príncipes O senhor pega O que não é Pra confundir O que é O senhor pega O iletrado Pra confundir O sábio O senhor é Deus O senhor é Deus O senhor é Deus O senhor é Deus Ele é Aquele que faz Onde não tem expectativa De fazer Ele é o que levanta Quem está caído Ele é aquele Que abre a porta E ninguém fecha Ele é o princípio Ele é o fim Ele é o começo Ele é tudo Pra nós Eu já tenho A palavra pronta Eu parei De pôr força Eu comecei a ouvir Você vai parar De pôr força Porque os teus ouvidos Serão mais fortes Do que os seus músculos Não vai ser mais A questão da velocidade Será a questão Da direção Não é a velocidade Que vai determinar A vitória Mas é a direção Que nós estamos indo Que tem gente Que corre demais Mas corre Sem saber Pra onde está indo E quem não sabe Aonde quer chegar Qualquer lugar Serve Ele disse Volta lá No mesmo caminho Ou seja Onde você já conhece E lança lá E aí vai ter colheita Diferente E aqui eu encerro Convidando os meninos O louvor Com essa palavra É muito simples Conhecido né Mas cheio de revelação De Deus Pra minha vida Cheio de Deus Pra minha vida Mas uma coisa Que me chamou Muita atenção Nesse texto É que mesmo Não ter conseguido Ei olha pra cá Mesmo que Pedro Não tinha conseguido Pescar Ele não perdeu A sua identidade De pescador Peça bem atenção Nisso que Deus Me deu aqui Mesmo que não funcione Mesmo que ainda Não deu certo Não perca A sua identidade De cristão